Fala galera, então agora eu vou estar mostrando aqui a vocês como está ligando o Wi-Fi na Smart TV TCL galera Então, bora lá Então galera, vocês vão lá na engrenagem, lá em cima do lado da hora E aqui tem a primeira opção, rede e internet Aqui vocês clicam para estar ativando o Wi-Fi Vai aparecer todas as redes aí disponíveis E olha aqui, já apareceu aqui a minha Olha aí Aí no caso aí vocês clicam para estar conectando Aí aí vocês colocam aí a senha de vocês Vocês colocam a senha e cliquem em avançar Aí pronto, aí depois galera, já vai estar conectado, olha aí Já conectou aqui na minha rede E é isso galera, se vocês gostaram aí dessa dica Como está ligando e conectando aí o Wi-Fi na Smart TV TCL Se inscrevam no canal, deixem um like, comentem, compartilhem Valeu! Tchau! 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 Tchau!